com ele. Então, quando ele viu um poço cheio de água e muitas pedras, sabe quem viu? O sol tem muito calor e quem chegou? A mulher samaritana. Samaritana viu. Samaritana viu Jesus lá. Jesus falou pra ela. Eu sou salvador de você. Eu sou Jesus. E você é qual? É a mulher samaritana. Samaritana ama Jesus. Ela ficou feliz e cansada e Jesus contou as histórias pra ela. Então, Jesus contou as histórias mais uma vez. Eu sou salvador. É, você que é salvador também. Ela fez... What? What? Ela me traz sua história. Não acredito. Eu sou salvador também. E ela correu e veio pra buscar as pessoas pra contar as histórias pra eles também. Quando ela chegou e ela disse por que ela quer levar eles no... Jesus quer contar as histórias pra eles também. Então, eles... Quando, quando eles levantaram, eles chegam no Jesus no poço. Então, quanto de... Muito bem!